Tô querendo multar no dinheiro, ficar no sossego Cê tá ligado, pegar jatinho e viajar pro estrangeiro Com a gata do lado, e lá em cima nas nuvens Numa brisa muito louca, toma no uísque do bom E um baseado na boca, continua aquele som Que me faz voltar ao passado, tempo difícil, momento feliz Que guardo no peito, cê nem tá ligado mais Hoje é dia de paz, e amor Hoje é dia de paz, e amor Dando um tchapa, rapaz, e um gole, ô Que já tinha o pai viza, ó como é que eu tô Os bico fica puto, e as minas se arranhando Puxando o cabelo, vai calma que eu tô passando A batida é louca, se deixa envolver O ritmo é frenético, e vai te enlouquecer Vai tirar a calcinha, fica preparada, em cima das nuvens é outra parada Vai ser mó sensação, nos tempos atrás Quem é que pensava que um favelado virou magnata E tá na ostentação, mas hoje é dia de paz, e amor Hoje é dia de paz, e amor Dando um tchapa, rapaz, e um gole, ô Que já tinha o pai viza, ó como é que eu tô Tô querendo montar no dinheiro, ficar no sossego Cê tá ligado? Pegar o jardim, viajar pro estrangeiro Com a gata do lado, e lá em cima nas nuvens Numa brisa muito louca, toma no uísque do bom E um baseado na boca, continua aquele som Que me faz voltar ao passado Tempo difícil, momento feliz, que guardo no peito Cê nem tá ligado, mas Hoje é dia de paz, e amor Hoje é dia de paz, e amor Dando um tchapa, rapaz, e um gole, ô Que já tinha o pai viza, ó como é que eu tô Os bico fica puto, e as minas se arranhando Puxando o cabelo, vai calma que eu tô passando A batida é louca, se deixa envolver O ritmo é frenético, e vai te enlouquecer Vai tirar a calcinha, fica preparada Em cima das nuvens, vem outra parada Vai ser mó sensação, nos tempos atrás Quem é que pensava que um favelado Virou magnata, está na ostentação Mas hoje é dia de paz, e amor Hoje é dia de paz, e amor Dando um tchapa, rapaz, e um gole, ô Que já tinha o pai viza, ó como é que eu tô Tchapa, 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 tchapa Tchapa, tchapa, tchapa Tchapa, 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 tchapa Tchapa, 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 tchapa Obrigado.